Carnaval de Oiá 2012 Domingo 19 de Fevereiro, 15h Desfile de Carnaval com diversos grupos e carros temáticos pelas ruas da Vila 22h, espetáculo ao vivo com o Duo Latino no Salão da Antiga Junta de Freguesia Segunda-feira 20 de Fevereiro, 22h Espetáculo ao vivo com o Duo Matrix no Salão da Antiga Junta de Freguesia Terça-feira 21 de Fevereiro, 15h Grande desfile de Carnaval com a participação da Veríssima ex-concorrente da Casa dos Segredos 1 Mas cara-te e vem participar num dos melhores carnavais do país Carnaval de Oiá 2012